Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui, cara, uma explicação de amanhã, como que vai ser amanhã. Amanhã, pra quem não sabe, tem live, a live vai ser às 13 horas, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra que vocês saibam, porque tem muita gente que não curte a minha page, é muito importante você curtir a page ou então o Twitter por isso, porque eu informo lá essas coisas, entendeu? Então, seguinte, curte a page aí, vai estar no primeiro link na descrição, Twitter e tal, vai estar tudo aí. E amanhã vai ter sorteio de ZP, eu ia receber um ZP aí pra poder sortear pra vocês, mas não deu certo, tá? De última hora o negócio não deu certo, então não tem problema, eu vou fazer a compra do ZP e vou sortear de todo jeito pra vocês, porque eu já tinha falado que ia sortear. Não sei quanto ainda, mas amanhã já vai ter sorteio de ZP, então não perde a live aí, já vai ter sorteio pra vocês. E o seguinte, você que quer divulgar, sei lá, o seu... qualquer coisa, seu TS, qualquer coisa aí, e quiser doar aí um ZP pra eu sortear na live, vai ser muito bem-vindo. Então, ou você entra em contato comigo nas redes sociais ou comenta aqui, ou por e-mail, sei lá, pra que você fale comigo, a gente acerte todos os detalhes e a gente possa fazer isso daí. É... a gente possa receber esse valor do ZP, comprar os códigos pra galera e sortear na live, ou você participar comigo na live, eu não sei. A gente pode combinar, beleza? Essa live já tá em cima da hora, não sei se vai dar tempo, mas pra próxima live, como as lives são todos os sábados, a gente já pode fazer esse negócio aí. Se você quer ajudar o canal e tal, eu vou criar aquele Patreon, não sei se vocês conhecem, é... pra doações, vai ser justamente pra isso, pra comprar jogos pro canal, pra comprar ZP pra distribuir em live, códigos, essas coisas, entendeu? Eventos, a galera quer muito que eu vá pra eventos, mas, infelizmente, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro pra financiar isso, e esse Patreon vai me ajudar nisso, entendeu? Então, o Patreon vai tá aí na descrição aí pra vocês, quem quiser doar, não importa o valor, cara, eu vou fazer metas, por exemplo, se o cara doar 5 dólares, ele vai ter acesso ao meu WhatsApp, eu ainda não sei os valores e o que vai ser ao certo, entendeu? Mas, por exemplo, se o cara doar um certo valor, ele vai poder gravar comigo pro meu canal, se ele doar um certo valor, ele vai poder gravar comigo pro canal dele, entendeu? Eu vou tentar fazer isso daí, benefícios pra essa galera que ajudar, entenderam vocês aí? Não é nada obrigatório, vocês vão continuar assistindo vídeos aqui, sem pagar nada, mas, pra quem quiser ajudar, vai ser de grande ajuda pra mim, e se vai ser de grande ajuda pra mim, eu vou ajudar quem me ajudar, entendeu? Vai ser pra compra de jogos, equipamentos, esse tipo de coisa, eventos, pra comprar alguma coisa pra sortear pra vocês, então é nóis, tamo junto, era esse o detalhe, passa aí na descrição, que vai ter o Patreon, vai ter a minha page, E também você pode deixar, e aqui do lado, aqui embaixo, na engrenagem, do lado do nome inscrito, você clica, e você já adiciona pra receber automaticamente aí, informações e atualizações do canal, porque quando eu tiver live, eu tô pensando em fazer live na semana também, e ainda não sei o horário, ou seja, se você tiver como pra receber as notificações, o horário que eu abrir a live, você já vai receber a notificação e vai ser show, você não vai perder nada, beleza? Então é nóis, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês ajudem, tamo junto, valeu, fui!